Good morning, my friends! Vocês pedem e eu atendo. Hoje é dia de... Quiz! E é um quiz bem interessante. Ao invés de preencher as lacunas, que nem normalmente os quizzes são, eu vou ter que clicar no jogador correto. Vocês já vão entender. Roda a vinheta. Here it comes! Boom shakalaka! Antes do quiz, hora de vocês fazerem um favorzinho pra mim. Se ainda não são inscritos, se inscrevam. Se quiserem receber notificações cada vez que eu lançar um vídeo novo, clica no sininho ao lado do botão de se inscrever. E se não quiserem receber notificações, não tem problema. Saibam que os vídeos novos saem sempre sábado, às 11 da manhã. Mas antes de continuar, uma pequena pausa para falar da parceira do Boom Shakalaka nessa nova temporada de vídeos, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá dá pra vocês palpitarem não apenas em basquete, mas também em futebol, tênis, vôlei, beisebol e tantos outros esportes. Com o meu cupom VAVO, que está aparecendo aqui na parte inferior da tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. As regras estão no banner aqui abaixo. Façam seus cadastros agora e divirtam-se. Mas lembrando, apostas apenas para maiores de 18 anos. Ok? Esse quiz de hoje, ele se chama NBA Player by Resume, ou seja, o jogador da NBA por currículo. Quando eu clicar Play Quiz, vai aparecer o currículo de um jogador com títulos e premiações, e eu vou ter que clicar no jogador correspondente de uma lista que vai aparecer abaixo. Eu já joguei quizzes assim bem antigamente no canal, mas nessa nova leva de vídeos aqui de 2023 pra cá, eu ainda não fiz um quiz desse jeito. Então, vou clicar Play Quiz e eu tenho 10 minutos para acertar 32 currículos. Beleza? Só mais ou menos uns 3 por minuto. É difícil? É difícil, mas esse, esse, esse eu acho que dá pra completar. Tá bom? Vamos lá, Play Quiz, sem enrolação. Duas vezes campeão, duas vezes MVP das finais e all-time leader em block shots, Hakim Olaju, fácil. Sete vezes campeão, Robert Ory, não vou nem ler o resto. Cadê, cadê, cadê? Pra não perder tempo. Três vezes MVP, uma vezes campeão e uma vezes MVP das finais. Três vezes MVP, uma vez campeão, Moses Malone. Poucos jogadores foram três vezes MVP. Seis vezes campeão, seis vezes MVP e líder em pontos na história da NBA. Não é mais ele, mas é o Kareem Abdul-Jabbar. É o único jogador seis vezes MVP. Seis vezes campeão, uma vez MVP e liderou a NBA em assistências oito temporadas seguidas. Bob Cousy. Uma vez MVP, uma vez campeão, primeiro jogador a ter uma média de triplo-duplo por uma temporada. Oscar Robertson. Quando é uma coisa muito específica, é fácil. Duas vezes campeão, duas vezes MVP das finais, uma vez MVP, primeiro jogador a ganhar MVP, finals MVP e all-star MVP na mesma temporada. Isso é complicado. Duas vezes campeão, duas vezes MVP das finais. Quem aqui foi duas vezes campeão, duas vezes MVP das finais? Willis Reed. Será que é ele? Eu posso passar pra próxima e deixar pra depois. Aí é mais fácil, acerta todas. Quatro vezes MVP, duas vezes campeão, mais pontos em um jogo. Eu vou começar a ler de baixo pra cima, né? Porque a última normalmente entrega quem é. O único jogador a ganhar MVP de finais como um rookie, Magic Johnson. Eu sempre lendo de baixo pra cima. Eleito pro Hall da Fama como jogador e como técnico. Quem é daqui? Bill Russell não é, porque foi mais vezes campeão. Jerry West não é, porque só foi uma vez. Julius Erving, Carmelone, McHale não tá no Hall da Fama. Larry Bird, Ray Allen, Michael Jordan, LeBron James, Cody Pippen, Shaquille O'Neal, Tim Duncan, Wes Anson, Willis Reed. Quem é? Bill Sharman deve ser. Só pode ser. Preliminação. Oito vezes campeão, uma vez MVP das finais e treze vezes um All-Star. Oito vezes campeão só pode ser alguém do Boston Celtics. Mas naquela época não tinha MVP das finais. Quem é? Ah, o John Havlicek. Porque no final da carreira dele já tinha MVP das finais. Onze vezes campeão, cinco vezes MVP. Onze vezes campeão é Bill Russell. Esse aqui parece difícil. Duas vezes campeão, uma vez MVP das finais. Doze vezes All-Star e duas vezes... Quem aqui é duas vezes campeão? Bob Padditt? Não. Ele foi quatro vezes MVP do All-Star Game. Jerry West? Não. Pode ser o Azeia Thomas. Jerry Payton, não. O Julius Erving... Eu acho que é o Azeia Thomas. Peraí, eu vou para o próximo. Depois eu volto. Quatro vezes, quatro vezes, quatro vezes. E uma vez scoring champion. Quem é? Quatro vezes... Ele foi três. Quem foi quatro vezes MVP? Jerry West, Azeia Thomas, Garpeito, Alan Arvison, Julius Erving, Karl Malone, Kevin McKeown, LeBron James. Quatro vezes campeão, quatro vezes, quatro vezes. LeBron James. Cinco vezes, esse aqui é o Jordan. Jordan. O Jordan, uma vez campeão, uma vez MVP, venceu dois títulos da ABA e três ABA MVPs, Julius Erving. Tá com o cara aí que eu vou conseguir, hein, gente? Tá com o cara. Tá com o cara que pela primeira vez eu vou conseguir. Só não posso errar, né? Porque quando eu errei esse quiz, o nome fica vermelhinho. 14 vezes All-Star. Único jogador a vencer MVP das finais, apesar de perder a série, Jerry West. Seis vezes campeão, uma vez MVP do All-Star Game, Scottie Pippen. Três vezes campeão, sete vezes All-Star, duas vezes o melhor sexto homem, Kevin McKeown. Eu acho que hoje é a minha vitória, ainda tem mais de cinco minutos. Tô cantando vitória antes da hora, mas vamos lá. Dez vezes All-Star, duas vezes campeão da NBA, uma vez campeão de três pontos. Duas vezes campeão, Ray Allen. Deixa eu dar uma passada nos outros. É, campeão de três pontos aqui é só o Ray Allen. Três vezes campeão, três vezes MVP, Larry Bird. Duas vezes MVP, cinco vezes campeão e três vezes o Tim Duncan. Cinco vezes campeão, duas vezes final MVP, uma vez MVP, Kobe Bryant. Duas vezes MVP, uma vez campeão, quatro vezes MVP do All-Star Game, Bob Pettit. Jogador mais novo a vencer o MVP, três vezes All-Star, Derrick Rose. Dez vezes All-Star, membro do Jim Turner, líder em assistências e roubos de bola, John Stockton. 11 vezes All-Star, mais pontos em finais de NBA com 61. Elgin Baylor. Nove vezes All-Star, uma vez jogador defensivo do ano e uma vez campeão, Gary Payton. Quatro vezes campeão, três vezes final MVP, uma vez MVP, Shaquille O'Neal. Muito cuidado, muito cuidado. Alguém mais foi quatro vezes campeão aqui? Não, Shaquille O'Neal. Duas vezes MVP, 14 vezes All-Star e terceiro em pontos, Karl Malone. Uma vez MVP, quatro vezes líder em pontos, três vezes em roubos de bola. Duas vezes MVP do All-Star Game, Ellen Iverson. Uma vez campeão, uma vez finals MVP, cinco vezes All-Star, venceu MVP as a rookie. Só dois jogadores conseguiram, Will Chamberlain e Wes Unseld. Duas vezes campeão, duas vezes finals MVP. Primeiro jogador lá, Willis Reed. E o último é... Duas vezes campeão. Passou até a enrolar, gente. Eu tenho três minutos e vinte e cinco ainda. Duas vezes campeão, uma vez MVP de finais, porque a outra vez que o Detroit ganhou foi o Joe Dumars. Doze vezes um All-Star, duas vezes MVP do All-Star Game. Ninguém mais, ninguém menos do que... Estou retendo o público no vídeo. Ninguém mais, ninguém menos do que... Ele que tem o seu nome escrito errado, porque era pra ter mais um A entre o S e o I. Ele que não esteve no Dream Team de 92, porque aparentemente foi bocotado pelos demais jogadores. Ele que usava a camisa número 11 do Detroit Pistons. Estou falando de... Azeia Thomas. Eu venci, finalmente eu venci. Eu venci 100%. 100% para mim, enquanto o pessoal só acerta 48%. 32 de 32. Sobrou tempo. Eu podia ficar contando história aqui. Mas eu finalmente zerei um quiz nessa volta dos vídeos no Buxa Calaca. Quando eu falo volta, são esses vídeos novos, mais bonitos, mais bem editados, mais bem produzidos. Direto aqui do estúdio, não daquele meu quarto feio. 100% para mim, nota 10. Estou feliz. Vocês estão vendo no meu sorriso que eu voltei a vencer. Né, Rocky? Valeu, valeu então. Nos vemos no próximo sábado às 11 da manhã com um vídeo novo. Nesse exato momento abriu uma propaganda na tela, mas vocês já não estão vendo mais aí. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo inédito aqui no Buxa Calaca. Tchau.